Os idosos e as pessoas com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC, tem até o dia 31 de dezembro para realizar o recadastramento. E aqui em Santa Inês a preocupação está grande porque muitos desses beneficiários ainda não vieram fazer esse recadastro. E para sabermos mais detalhes nós vamos conversar agora com o Tomás Robert, que é gestor do Cadastro Único. Tomás, como é que está a situação aqui em Santa Inês? Na verdade nós temos 1.769 beneficiários, tanto pessoas com deficiência como idosos. Nós realizamos buscativa, vinculamos anúncios para que de fato esse público venha até o departamento e faça sua inclusão no Cadastro Único. Ainda nós avançamos um pouco, mas terminando o prazo que será até 31 de dezembro, a gente ainda vem entre 30% desse público ainda que não fizeram o seu cadastro, não fizeram a sua inclusão no Cadastro Único. E aqui a gente pede aos beneficiários que ainda não vieram fazer o seu cadastro, para que nos procurem no departamento do Cadastro Único. A gente funciona em frente ao Viva Cidadão, no horário das 8 às 12, das 14 até as 18 horas. Quais os documentos necessários que eles devem trazer no ato desse cadastro? Tem que trazer toda a sua documentação, como identidade, CPF, título de eleitor, comprovante de residência e a documentação de todos os membros da família. A gente já vem há três anos com essa exigência do governo federal, dessa inclusão desse público, a inclusão desses beneficiários no Cadastro Único. Intensificamos demais, principalmente esse ano de 2018, a questão da divulgação, da intensificação da busca ativa, localização desse público, mas ainda nós sentimos uma falta de um pouco de interesse dos próprios beneficiários de nos procurarem, tendo em vista que eles terão reflexo nesse benefício a partir de janeiro. Conforme a orientação do governo federal, do MDS, se eles têm até o prazo de 31 de dezembro para fazer em seu cadastro, inserir seus dados no Cadastro Único, terão a partir de janeiro de 2019 o benefício suspenso. O que é o BPC? É um benefício de prestação continuada para idosos e pessoas com deficiência. Então, assim, essa é a nossa preocupação. Foi um ano muito intenso em relação, porque a gente sabe o impacto que isso dá nessa família em relação ao benefício ser suspenso em janeiro.